Olá, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou começar com a Janessa Pagno Sá, que ela tem uma pesquisa em andamento sobre o Michel Henri, que é um autor contemporâneo, ninguém falou dele ainda no canal, né? Então vai ser muito bom ouvi-la para a gente conhecer melhor esse autor. Ela faz a pesquisa dela na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Prazer em recebê-la aqui no canal. E se quiser contar, fazer uma apresentação aí da sua pesquisa, da sua trajetória e aí vai explicando porquê esse autor, né? O que que ele tem, os principais temas e tal, e a gente vai conversando. Obrigado pela presença aqui, Janessa. Olá, Caio. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite para participar dessa conversa no canal Conversações Filosóficas. Fico muito feliz em ser convidada e será um prazer compartilhar um pouco da minha trajetória acadêmica, da minha trajetória como pesquisadora e também um pouco de Michel Henri, que ainda não é tão conhecido e tão estudado na filosofia e na fenomenologia. Um pouquinho da minha trajetória acadêmica, primeiramente, então, eu costumo dizer que foi a filosofia que me escolheu, né? Foi lá em 2011 que eu comecei a estudar filosofia, na Universidade Federal da Fronteira Sul, do campus de Eritim. Então, lá eu cursei a graduação, licenciatura em filosofia e também o mestrado interdisciplinário em ciências humanas. Então, eu já trabalhei vários autores diversos desde a minha graduação, mas uma coisa que continuou desde a graduação até agora é o tema da questão da identidade. Então, eu trabalhei a questão da identidade em Hume, lá no NCCC. Lá no mestrado interdisciplinário, então, eu trabalhei com o que quer, o tema da identidade negativa, o modo como narramos as nossas vidas e o quanto implica na relação com os outros, a questão ética também e a questão dos próprios estudos culturais. Então, o tema bem presente atualmente é essa questão da nossa relação com os outros e a nossa relação também de assumir várias identidades sociais, a identidade de ser mãe, de ser professora, etc. Então, esse foi um pouco do meu tema que eu trabalhei no mestrado. Então, eu vim estudar o doutorado em Santa Maria, na UFSM. Atualmente, eu estudo a fenomenologia em Michel Henrique, que é o meu tema de pesquisa. Trabalho a questão do sujeito ali, Michel Henrique, como ele traça a própria fenomenologia. Então, quem me apresentou no Michel Henrique foi o meu orientador, professor Silvestre, que é o SFM. então, faz parte da área de pesquisa, da linha de pesquisa, fenomenologia e compreensão. E a minha tese, então, que eu desenvolvo é justamente como Henrique traz a fenomenologia dele a partir dos pressupostos, das objeções acerca da fenomenologia histórica, principalmente da fenomenologia de Rússia. Então, primeiramente, vou contextualizar quem é Michel Henrique, quem não conhece. Então, ele ainda não é muito conhecido. Ele é um filósofo fenomenólogo e também ele é um novelista, escritor francês. Ele faleceu em 2002, bem recentemente, recentemente. Ele nasceu no atual em Vietnã e ele faleceu na França. Então, ele foi professor convidado na Ecole Normandie de Periolet e da Soborné em Paris, da Universidade Católica de Louvain, da Universidade de Washington e também na Universidade de Tóquio. Ele foi orientado por Paul Riquet, então, ali que está o meu percurso e como eu cheguei também, Michel Henrique. Atualmente, os seus arquivos históricos e literários também, eles estão disponíveis no curso de arquivo Michel Henrique, que é dirigido pelo professor Jean Leclerc, que é na Universidade Católica de Louvain. Michel Henrique, a sua obra principal, a sua tese doutoral, é a essência da manifestação. Essa obra, ela é bem extensa, ela é mais de 900 páginas na versão francesa. Então, é uma obra que tem um aparato conceitual muito grande ali. E essa tese doutoral dele, que é a essência da manifestação, tem o outro livro, que é a filosofia e fenomenologia do corpo, que também fez parte da tese dele e foi dividida, então, né? Então, saiu um outro livro, né? Então, essa filosofia e fenomenologia do corpo, ela foi publicada um pouco depois da essência da manifestação. A essência da manifestação foi publicada em 1965, desculpa, em 1963, e filosofia e fenomenologia do corpo e em 1965. Nessa tese, que ele procura trazer a originalidade da fenomenologia, ele procura trazer a vida, a vida como essência da manifestação. Por isso que a fenomenologia dele é fenomenologia da vida, chamada fenomenologia da vida. Então, ali ele procura trazer a fenomenalidade pura anterior ao que toda a fenomenologia fenomenologia é a fenomenologia. E, assim, ele diz fenomenologia histórica, a fenomenologia, e todos os que seguiram essa linha da fenomenologia. Então, Henri, ele procura trazer essa essência que se manifesta no ser como uma fenomenalidade pura. E ele traz isso nessa obra, a essência da manifestação, principalmente, mas também ele traz, ele tem outras obras importantes, que é a genealogia da psicanálise, a fenomenologia material. Então, a fenomenologia material é uma obra que ele traz justamente esses contrapontos a partir de Rússio, então. E tem a barbárie, também, que é uma obra muito interessante. E também ele escreve alguns romances que não dá pra deixar de elencar que sejam interessantes, né? Que são quatro romances. O Jovem Oficial, O Amor de Olhos Fechados, O Filho do Rei e O Cadáver Indiscreto. Então, ele traz de uma forma leve essa fenomenologia da vida dele ali, né? Bem, Michel Henrique, ele propõe uma fenomenologia radical, originária. E ele faz essa análise minuçosa através da fenomenologia de Rússio, de Heidegger, de Merleau-Ponty, de Schopenhauer, de Nietzsche e, assim, outros tantos. E até do próprio Descartes. Então, ele vai trazendo essa teoria dele. A teoria dele é densa, é cheia de conceitos, mas é cheia de retornos à fenomenologia que é conhecida até então. Então, ele vai buscando detalhes, lacunas e vai formulando a sua própria fenomenologia. E essa fenomenologia da vida dele é tão importante, é tão, de fato, originária, que vai, acaba exigindo um estudo significativamente profundo, porque você precisa sempre ler Michel Henrique e retomar Rússio, por exemplo, que é o que eu faço na minha pesquisa, ver, de fato, as lacunas que ele traz e são tão, ao mesmo tempo, tão consistentes, tão, ele faz esse resgate de um modo tão fascinante, né? Então, de todo o contexto histórico-fenomenológico. Então, ele procura ressignificar essa fenomenologia, que é o que vai dar nome à sua teoria, à sua fenomenologia mesmo, né? Fazendo essa própria revisão teórica da tradição filosófica fenomenológica. A minha pesquisa se detém mais uma revisão teórica-conceitual que o Michel Henrique faz da fenomenologia de Rússio, principalmente a partir das meditações cartesianas, em que ele traz objeções, contrapontos, mas também ele elenca elogios a como Rússio trouxe a sua fenomenologia. Então, é o modo como que ele inaugurou essa história da fenomenologia na própria filosofia, né? Então, o mais interessante é que ele consegue fazer isso, trazendo essas lacunas que a fenomenologia russelliana não conseguiu trabalhar, segundo ele. Então, ele chega, a partir disso, das meditações cartesianas, a Bicarte também. E ele vai fazendo esse retorno, esse caminho inverso, esse caminho anterior ao ser, para estudar esses próprios fenômenos que aparecem ao ser. Então, a teoria de Michel Henrique, ela se baseia nessa fenomenologia radical de uma pura imanência. Ele faz o retorno ao cartesianismo ao perceber que tanto Rússio como Raimann escreveram as teses iniciais da origem do ser. Então, ele não designa a fenomenologia como um método intencional, em que é a redução dos fenômenos para descrever a subjetividade e os objetos existentes no mundo. Sendo a imanência resultante da própria transcendência, que é o que Rússio faz, né? Para em Rio, o ser não pode ser intencionado, não é uma consciência intencional. Ele se manifesta em si mesmo como auto-afecção. Então, o ser é auto-afectado em si mesmo, em sua pura imanência. E, sendo que a vida, o que ele fala da fenomenologia da vida, escolhe o ser antes mesmo dele afirmar a sua própria existência. Então, o conceito de vida é muito interessante para em Rio, para designar essa própria fenomenologia e a própria matéria fenomenológica da teoria dele. Então, ele problematiza também essa questão do próprio contexto cartesiano e essa intencionalidade é russeriana e a problematização se dá por meio da dúvida cartesiana, que ao duvidar também coloca em questão a própria existência do ser e uma distanciação da própria consciência. Então, se esse ver duvidoso, se o ver é duvidoso, né? Como é trazido isso pelo próprio Ducati, né? Como pode a minha consciência intencionar os objetos? Que é o que o seu traço. E me descreve que essa fenomenologia dele está implicada no próprio aparecer e não no próprio sentido do ser. Então, ele diz que Heidegger e Rousseau trabalharam uma ontologia. O ser, a consciência, o pensamento voltado para o mundo. Mas que algo antes disso. Os fenômenos se manifestam antes da consciência. Então, há uma anterioridade a esse aparecer no mundo. Então, ele vai dizer que Rousseau estudou ser e não esse aparecer fenomenológico. Por isso que Henry faz uma invenção fenomenológica. Ele traz, na fenomenologia da vida, no tomo 1, são quatro tomos, ele traz quatro princípios lá para a sua fenomenologia. E ele procura trazer essa invenção fenomenológica. Que é do ser ao seu auto-aparecer. Então, do pensamento racional ao retorno, ao seu auto-aparecer do ser. E esse aparecer, esse auto-aparecer, é algo imediato, algo absoluto. Que nos dá acesso aos fenômenos como auto-afecção da vida. Então, por essa não-intencionalidade, Então, o auto-aparecer do ser, ele é não-intencional. Diferente da consciência intencional russuliana. Então, por essa não-intencionalidade, a fenomenalidade pura constitui o acesso aos fenômenos pela distanciação com essa exterioridade, com esse mundo exterior. Então, por não ser intencional, também não há uma transcendência. E sim uma imanência pura. Nesse sentido que Henrique, ele escreve a sua fenomenologia como o estudo da essência dos fenômenos. Da essência da fenomenalidade pura. Ainda lá na obra, a essência da manifestação, ele traz esse conceito da fenomenologia como estudo da essência dos fenômenos. E não estudo somente dos fenômenos que são apreendidos no mundo tal qual o russul tenha feito. Então, evidenciar, trazer essa fenomenologia de Henrique, é trazê-la a partir de uma fenomenologia histórica já consolidada, já conhecida pelos estudos filosóficos, fenomenológicos contemporâneos, e percorrer esse caminho interso, caminho do ser ao seu autoaparecer, fenomenológico, para chegar a essa essência do fenômeno originário, a essa essência da fenomenalidade pura. Então, trazer essa teoria tão recente, mas ao mesmo tempo tão profunda, tão originária, como o que Michel Henrique consegue fazer, exige um grande abarcamento de conceitos fenomenológicos também, que vêm sendo trabalhados ao longo da fenomenologia, e que se torna necessário revisitar, para procurar elucidar com esses próprios argumentos envianos. Então, esse percurso, eu posso dizer que é, de certa forma, ele é fascinante, ele é trabalhoso, mas percebeu o quanto que Henrique vai se aprofundando em cada detalhe para afirmar essa sua própria teoria, que é a fenomenologia da vida, ou também chamada de fenomenologia material, e também conhecida como a fenomenologia da afetividade. Então, desde a sua obra, A Essência da Manifestação, ele afirma essa vida, e essa impossibilidade também, da vida de escapar de si mesma. Então, o que ele quer dizer com essa vida? Essa vida que se revela a si mesma, que se auto-afecta a si mesma. Ele busca apresentar essa vida como um começo, como um começo do ser, como um começo originário, em que o ser é auto-afectado. Então, o ser é auto-afectado em sua imanência pura, que é um conceito muito originário, e por essa não-intencionalidade. Então, pelo estudo da fenomenologia de Rússio, do método, principalmente fenomenológico de Rússio, da intencionalidade, da consciência que apreende os objetos, pela redução fenomenológica transcendental, ele apresenta essas objeções ao método, propriamente ao método de Rússio. dizendo que há algo antes desse cogito que a Rússio interpretou de Descartes. Então, desse pensamento, dessa consciência. E essa anterioridade, teriam esses fenômenos que são doados ao ser nessa pura imanência. não necessitando desse método, porque os fenômenos são doados. Eles não precisam de um método que intenciona o mundo, uma consciência que se volta para o mundo e depois se volta para si mesmo através de uma redução transcendental. Então, o ego transcendental em Rússio é constituído, é constituído, né? Ele é... Rússio traz isso como uma constituição do ego, né? Já em Ri, ele vai dizer que é pura doação, pura revelação. Então, o ego, o aparecer do ser, essa vida, ela se revela a si mesma. Ela não precisa de uma constituição. Mas como eu tenho certeza disso? Bem, eu sinto a minha subjetividade. Eu sinto a dor. Eu... A dor eu sinto antes mesmo de eu pensar nela. Antes mesmo de falar para alguém, para exteriorizar o mundo, que eu não sinto dor, que eu estou triste. Então, essa é a imanência que é em Ri pra e que não é algo resultante de uma transcendência, mas ao inverso, né? É algo que é doado nessa fenomenalidade pura. Então, não intencional, algo que eu estou aqui e me aparece do nada. E o exemplo disso é dizer que ora eu sou afetada pela vontade de rir, ora eu sou afetada pela vontade de chorar. Então, por vezes eu acordo triste, por vezes eu acordo alegre e eu não sei de fato qual é o motivo, né? Então, esses fenômenos que se manifestam no meu ser, em Ri vai dizer que são fenômenos afetivos. E os fenômenos, eles já aparecem, já aparecem ali ao ser, não precisa dessa redução transcendental. Então, isso, os fenômenos já estão ali na consciência do ser, antes dessa redução. então, além disso, é preciso que em Ri ele não vai descartar totalmente essa fenomenologia de russo, mas ele sempre vai dizer que tem algo antes disso, antes da consciência intencional, antes do mundo, antes da transcendência, e esse antes é a vida, essa vida fenomenológica, o eu, a subjetividade, o que eu sou na minha interioridade, o que eu sou nessa obscuridade do ser, que não é visível, que há nessa invisibilidade da vida. Então, antes de ser uma pessoa no mundo, eu sou uma vida, uma vida que só eu conheço, não essa vida biológica, não é isso que ele está querendo dizer, mas é uma uma vida que tente, que ri, que chora, que se emociona, então, essa que é a fenomenologia da vida de Alexandre. E por isso que ele fala, escreve várias vezes, de que ninguém pode conhecer, de fato, a vida, a vida de outra pessoa, eu não tenho acesso à vida de outra pessoa, eu tenho acesso ao que a pessoa é no mundo, eu não tenho acesso por mais que a pessoa tente, talvez, descrever o que ela está sentindo, descrever a sua dor, jamais poderei saber a intensidade que a pessoa está se autoafetando, se autoafetar-se, jamais poderei saber o quanto o sentimento daquela pessoa está lá, sempre, dentro de si. então, por mais que eu fale até mesmo ao médico o que está doendo, ele não pode acessar a minha vida para sentir essa dor. Então, essa vida, ela tem a capacidade de se manifestar a si mesma, por o que ele vai dizer que é o eu posso hoje ter. então, pela possibilidade do eu posso, o meu corpo possui esses poderes que permitem até mesmo o movimento do meu corpo. Eu não consigo dizer como a minha língua está se mexendo agora para falar, porque é um movimento subjetivo. então, essa vida que está se manifestando. Da mesma forma, os meus órgãos, então, eu não sei como o meu estômago está, de fato, dando digestão. Então, essa força do corpo aos seus movimentos implica num saber primitivo, saber da vida, que antecede o reconhecimento do ser como existente e representado no mundo. Então, antes da consciência, antes do meu pensamento, de qualquer pensamento, esse saber primitivo, esse eu posso, essa sabedoria originária, ela é doada na minha subjetividade, mas nessa invisibilidade, que não posso, de fato, ver isso, né? então, esse saber primordial que até mesmo sobre o meu próprio corpo, que é o que ele vai falar mais lá na obra Filosofia e Terminologia do Corpo, permite movimentar meu corpo imanentemente. Então, ali que está o conceito de imanência e não intencional também. Então, que me permitem os movimentos subjetivos de saber mover a língua, de saber mover as mãos, remetem a essa sabedoria própria de Michel Henrique. Então, né, isso vai antes da minha própria consciência, porque eu não fico pensando como o meu estômago vai ingerir os alimentos, como eu vou mexer na minha língua falar, são movimentos subjetivos imanentes. Então, é a afetividade, além da afetividade, né, esse sentimento de si vai se revelando, o meu corpo subjetivo vai se revelando. E essa é a própria manifestação da vida, nessa possibilidade de se manifestar, nessa imanência, nesse eu posso, nessa capacidade própria. e isso permite ver que Michel Henrique traz dois aparecerem, o aparecer da vida diferente do aparecer do mundo. Então, o aparecer do mundo é o que Rússio falava, essa visibilidade do mundo, essa exterioridade, que é o que Henrique também vai dizer, vai dizer, o mundo, vai chamar o mundo como êxtase, o mundo ali fora. E a vida não, a vida é tudo antes disso, antes do que eu vejo, antes da consciência, antes, a vida é essa imanência pura, essa invisibilidade, essa interioridade, essa fenomenalidade pura. então, antes desse aparecer do mundo, há sempre o aparecer da vida, e é ali onde que os fenômenos se manifestam. Então, o ser é auto-afectado e isso vai levar ele a descrever que não precisa de um método, de um como os fenômenos aparecem, como Rússio dizia, ele tinha um método intencional, o como os fenômenos aparecem na consciência. Já ele vai dizer que não, não há um como, os fenômenos são doados ao ser, e os fenômenos são doados nessa, nesse puro fluir da vida, nessa afetividade da vida, e isso então vem a caracterizar também a fenomenologia do Michel Henry como uma fenomenologia da vida afetiva ou fenomenologia da afetividade. Então, a afetividade é um tema muito presente na fenomenologia de Henry, na sua teoria, permeia várias de suas obras, na essência da manifestação, a sessão quatro traz mais presente nessa questão, já traz uma ideia de uma manifestação da vida em si mesma, nessa questão da afetividade, então, como uma experiência subjetiva, então, as vivências subjetivas em Michel Henry vão se dar nessa afetividade, nessa vida afetiva, ao que eu já trazia de outra forma, então, essa afetividade permite dizer também que cada experiência em cada ser é distinta de outras, né? Eu experiencio os meus sentimentos, eu experiencio a minha subjetividade de uma forma distinta do que as outras pessoas, então, eu essa afetividade também eu quis caracterizar a matéria fenomenológica em Michel Henry, diferente da Rilet, de Rússio, né? E a afetividade ela é dividida em afetividade ou tonalidades afetivas, porque Henry vai dizer que a afetividade ela é manifestada por tonalidades, né? Então, são dois modos, né? É o sofrimento e a fruição, então, ora eu estou mais inclinado ao sofrimento, ora mais a fruição, são duas tonalidades afetivas manifestadas no parto, né? Nesse núcleo terminológico, são dois modos de manifestar a vida, são dois polos de movimentos da afetividade que ora se exclui, ora se sucede, né? Na mesma vida, na mesma autoafecção da vida. Então, essas tonalidades, elas não se referem a essas experiências empíricas vivenciadas, mas a uma essência absoluta em sua fenomenalidade pura. então, assim também se dá a passagem de uma tonalidade considerada negativa para uma tonalidade considerada positiva, ou seja, a alegria pode suceder ao sofrimento do ser independente das representações existentes do mundo. Então, isso se dá na minha interioridade, na minha vida interior, na minha invisibilidade, né? e isso, um exemplo disso, é por vezes ver as pessoas sorrindo, mas na interioridade da sua vida estarem tristes, né? Então, Stenri fala que de fato a vida deu um trem jamais poderá ser conhecida de verdade, né? Apenas eu conheço a minha vida inteiramente. E, só que ao mesmo tempo que tanto a alegria sucede ao sofrimento ou vice-versa, o sofrimento sucede à alegria, eu também tenho esse poder de tornar a tonalidade assertiva negativa em positiva, né? Então, por causa desse poder, por causa desse GT, por causa desse poder da vida, por isso, eu posso, né? então, é muito interessante isso, essa questão dos afetos que ocorrem nessa afetividade, se sentir-se a si mesmo, e essas tonalidades que se manifestam, vão muito além dos próprios sentidos, dos próprios sentimentos, né? e esse fato de onde está as tonalidades assertivas é o núcleo invisível da vida, então, é aquilo que não se vê, aquilo que se revela na singularidade assertiva, então, ele fala de que há manifestações, há tonalidades assertivas negativas, que sejam relacionadas ao sofrer, mas há também tonalidades assertivas positivas, que são relacionadas a esse fluir, a essa alegria, ao fluir da vida, a sensação. Então, há graus de intensidade também entre essas tonalidades assertivas, porque não podemos afirmar que estamos queridos ou crises ao mesmo tempo, então, uma hora somos tomados pelo sofrer, pela vontade de chorar, pelo né, e a hora pelo fluir. Então, são esses estados de manifestações que não são revelados em si mesmo, sem que eu possa impedir que eles se revelem, eles aparecem ao meu ser, eles estão ali, eles não dependem da espiritualidade, eles simplesmente se manifestam, né, e não há motivo ao explícito isso, e a dor também, que é um exemplo muito trazido, ela é antes de ser enunciada, revelada a alguém, eu sinto em minha subjetividade, não posso explicá-la de fato como, né, e em Rio, também ele costuma dizer que o mundo externo, essa objetividade baseada, principalmente no capitalismo, a partir da revolução científica, nos distancia da vida, ele traz isso, bastante presente na obra Barbário, ele diz que o distanciamento, o esquecimento da nossa vida, nos leva a barbárie, então, que a barbárie seria essa doença da vida, quando a vida é incapaz de sentir-se a si mesma, é porque ela se distanciou da sua essência, então, por vezes, através do sofrimento, pelo sofrer-se a si mesmo, as pessoas acabam buscando no mundo, na exterioridade, formas de suprir essa necessidade da vida, como a busca pelos bens de consumo, por exemplo, transformar esse sofrimento numa tonalidade afetiva positiva, num instruir, numa alegria, porém, isso se torna algo momentâneo, não é algo da vida que se manifesta, é algo momentâneo porque é algo do mundo, eu estou me distanciando da minha vida, então, essa satisfação momentânea não é, de fato, o fenômeno, o fenomenalidade pura, os bens materiais nos satisfazem momentaneamente, mas eles não nos possibilitam essa manifestação pura, então, logo nos levará de volta a nós mesmos a essa vida, essa vida que está nesse núcleo, nesse parque, né, independente de onde eu estiver no mundo, a minha afetividade vai estar comigo, ela não vai se distanciar, ela vai estar ali comigo, então, casos de depressão, de ansiedade, de desespero, até mesmo as questões do próprio suicídio, né, presente, principalmente, nesse mês que é lembrado, o mês amarelo por conta do suicídio, são afetos que permitem ao ser experimentar-se a si mesmo, provar-se a si mesmo, e estão tão próximos ao si, mas que ao mesmo tempo não conseguir superar esse cargo, pois o ser não pode fugir desse próprio, então, e nesses casos, há também uma questão de relação intersubjetiva, afetiva, que o Henrique também traz, né, então, por isso que Michel Henrique também é lembrado para além das áreas da filosofia, também é lembrado nas áreas da psicologia, inclusive, há vários grupos nisso, áreas da saúde também estudam Michel Henrique, porque todos somos seres viventes, seres viventes por conta da fenomenologia da vida, seres viventes que possuem uma vida que se manifesta e que essas preocupações do mundo nos fazem esquecer do próprio si, do próprio vida originária que está em nós, até é uma questão bem emblemática nesses tempos da pandemia o próprio cuidado com a vida, né, a vida enquanto afetividade, enquanto subjetividade, então, a fenomenologia de Michel Henrique ela é um tanto quanto complexa, mas um tanto quanto instigante por trazer esses temas tão contemporâneos, tão atuais. Então, é um pouquinho disso que Michel Henrique traz na sua fenomenologia e um pouco do que eu pesquiso, então, nessa relação Michel Henrique e Rússio. muito bom, Janessa, uma última pergunta que eu queria te fazer sobre as traduções, o que tem disponível dele no Brasil para quem se interessa ou trabalha sobre ele que você podia indicar? Sim, tem vários livros já traduzidos, então, até a própria essência da manifestação já tem uma versão espanhol, então, é um pouquinho mais acessível. As obras que eu uso aqui no Nonge do Corpo tem, português, A Barbárie, Genealogia da Psicanálise, Eu Sou a Verdade, Ver o Invisível também, que é uma obra que então, tem várias obras disponíveis que podem ser compradas, acessadas, compradas, pequenas, e estão disponíveis para leitura em português. Há ainda várias obras, bastante, em francês, como os tomos da Fenomenologia da Vida ainda estão em francês, mas já tem várias traduções, inclusive, estão saindo vários artigos de comentadores também, em Michel Invisível. Era em sempre, mas já está tendo desenvolvido as pesquisas nessa área também. muito bom. É um autor que transita por várias áreas, e agora na filosofia a sua tese em andamento vai contribuir com certeza para novos estudos que outras pessoas depois queiram fazer. É sempre bom pesquisar assuntos que ainda não tem uma difusão tão grande e abrir caminhos para as pessoas que depois vão vir e já vão ter o seu estudo antecipando algumas questões que depois podem ser desenvolvidas também por outras pessoas. Muito obrigado, Janesse, pela presença. E se quiser dizer alguma última coisa, fique à vontade. Eu que agradeço por essa conversa um pouco dessa exposição de Michelle e Lee, também assistida. Foi um prazer compartilhar essa conversa e do que eu estou pesquisando atualmente. Então, acho enriquecedor sempre esse compartilhamento de saberes das mais diferentes áreas da própria filosofia. Então, parabenizar a você, Caio, parabenizar pelo canal e agradecer pela oportunidade. E também convidar a todos que assistem e se interessarem por esse tema a estudar esse fenomenólogo contemporâneo que a gente chama e traz uma teoria tão profunda, mas tão interessante sobre a própria fenomenologia da vida. Obrigado, Janice. Também quem assistiu a gente aqui nesse vídeo, agradeço. Deixem comentários aí o que vocês acharam, sugestões, críticas, enfim, para a gente continuar essa conversa depois. E fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas. Até a próxima. E aí o que? E aí o que? E aí